Ricardo, iniciarei o conserto do seu SEGA CDX, o problema desse aparelho é que o drive não está funcionando. O gabinete possui algumas marcas. Então eu vou desmontar e já volto com o próximo vídeo. Primeira etapa da desmontagem. Então os pontos de solda da blindagem estão soltos. Seguirei com a desmontagem. Aparelho completamente desmontado. Farei uma limpeza de todas as peças e na sequência as manutenções nas placas. As peças foram limpas e agora farei as manutenções nas placas. Tudo pronto. As placas ficaram impecáveis. Foram completamente limpas. Fiz a substituição de todos os capacitores eletrolíticos por novos. Resultado foi excelente. Feita a manutenção do drive. Mecanismo limpo. Unidade de ótica ficou perfeita. Vou montar tudo e já volto com o próximo vídeo. Primeira etapa da montagem. Mais uma etapa. Todos os parafusos da parte interna estão em seus devidos lugares. E agora vou colocar a placa principal. Penúltima etapa. Última etapa. Blindagem instalada. Vou fechar o aparelho e iniciar os testes de funcionamento. O equipamento está pronto. Iniciarei os testes de funcionamento utilizando o cartucho. Imagens e som perfeitos. Segue. Tchau, tchau Tchau, tchau C, X, Y, Z não tem ação Funcionamento perfeito Agora farei o teste do drive Checando o disco Reconheceu a mídia C, X, Y, Z não tem ação Olha que imagem bonita Son perfeito Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Direita, esquerda Para baixo, para cima Botão A B, C Pausa B, C, X, Y, Z não tem ação É isso aí, funcionamento perfeito Espero que você goste do resultado final Agradeço a confiança Por ter deixado mais um aparelho Da sua coleção comigo Um forte abraço E fique com Deus Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.